Meninas, estou aqui na loja Camaragibe Utilidades, vim gravar um pouquinho pra vocês do que eu encontrar por aqui E já tô louca pelas coisinhas de Natal, porque tem cada coisa lindíssima, assim, que eu tô apaixonada Olha esses enfeites, esse daqui tá por 30 reais, ó, que é esse Papai Noelzinho aqui com a vela E ela acende, é de LED, tá? Muito bonita, tem esse menino Jesus aqui, ó, por 64 reais Olha que lindo, minha gente, ai Jesus, e ele é solto, ó, precisa ter muito cuidado, né, pra não derrubar Mas é lindo demais, e tem cada coisinha linda, olha isso, minha gente, 78 reais esse enfeite E é tudo porcelana, viu, você guardando direitinho, você fica a vida inteira com eles, né Aí, aqui pra baixo tem umas guirlandas, as guirlandas eu não achei com preço tão acessível assim, não Mas também é um investimento, né, eu vou aproveitar pra falar pra vocês Tá por 70 reais, ó, e tem essa, olha que linda essa, com detalhe vermelho e dourado Tem essa daqui toda dourada e tem a prateada Essas daqui tão 90, minha gente, 90, 90 E essa daqui também tá 90 Não sei onde foi que eu vi 70, mas enfim Aí cá pra baixo, ó, tem essas cestinhas, uma mais linda que a outra Muito fofinha, essa daqui tá por 12 reais, olha isso, que linda Muito bonita, né, não, e ela é grande, viu, pra fazer uma mesinha poxa, botar um pãozinho de queijo, um pão francês, doce, enfim, aqui dentro Fica lindo demais E olha essa, essa daqui tá 20, ó Como se fosse a roupa do Papai Noel, sabe Muito bonita, minha gente, sério Tô apaixonada Ai, que linda, tá por 45 esse enfeite aqui, ó Muito bonito, lindo E o preço tá bem justo, viu, 45 Tá lindíssimo Olha, tem esses conjuntinhos aqui de bola também, ó, por 30 reais Várias unidades, ó, coisa mais linda, minha gente Tem vermelho Tem azul Tem rosê Um mais lindo que o outro Tem esse outro enfeitinho aqui, ó, que tá lindíssimo 33 reais, que é o Papai Noelzinho assim, ó Muito lindo Dá pra você guardar por anos e anos isso aqui também Ó, ele é a pilha E tem assim também aqui pra cima, ó Tem esse farol por 50 E tem esse outro enfeitinho aqui Agora esse daqui tá sem o valor Mas deve ser nessa faixa também, sabe Minha gente, a loja está lotada Pra cá Tem esses enfeitinhos, ó Por 4,50 são enfeites, sabe A unidade assim pra colocar na árvore Ou colocar em qualquer outro lugar pra decorar 4,50 por aqui também, ó Tem esses sinos belíssimos aqui 13 reais Tem dourado Tem esse rosê com dourado Pra cá tem vermelho, ó Esse daqui tá por 10 reais Que são 4 unidades Tem saia pra árvore de Natal Por 18 reais, tá Uma mais linda que a outra Tô impressionada E tem enfeitinho assim, ó Bem baratinho 5 reais 4,50 3,50 Várias unidades de bonequinho, decoração 3,50, 3,50 Esse daqui também Aí tem as ponteiras, ó De árvore Minha gente, muito baratinha 10 reais Dourada Tem vermelha E tem prateada também, ó Deixa eu mostrar direitinho Uma mais bonita que a outra Aí tem essa daqui Que tá 18 reais Acho que tá bem trabalhadinha, ó Tem prata e tem vermelha Dessa Ah, tem dourada também Dourada Aqui pra cima tem uma com glitter Que tá lindíssima Essa daqui é rosê Tá por 12 reais apenas Tem vermelha também dessa, tá bom? Muito bonita Eu tô passada com essa loja Passada Olha esse laço, minha gente Que coisa linda Por 14 reais Vale muito a pena Vim dar um passeio por aqui, viu? 4,50 Ó, duas unidades de laço 4,50 Essas outras ponteiras aqui De árvore, ó Com detalhe dourado Com detalhe vermelho Tem essas outras aqui, ó Muito bonita 4,50 também Muito bom o preço Tem lacinho, ó Por 4 reais Várias unidades Pra colocar na árvore Ou fazer algum arranjo Muito bonito Olha esse Por 3 reais 3 unidades Não, agora para tudo Olha esses laços, minha gente Que coisa linda Muito trabalhado 11 reais apenas Tem pra cá, ó Dourado Muito bonito Tem vermelho também Tem prateado Tá todos por 4 reais Olha, tem tapetinho Olha que fofo esses tapetes Deixa eu ver se tem preço Muito bonito Agora tá sem o preço Redanadinho Ih, minha gente Não consegui achar o preço do tapete Mas, ó Tem aqui Esses laços Muito bonitos Que é juta, sabe Meu Deus Muito lindo Olha isso Todo brilhosinho Por 13 reais E tem dourado E tem vermelho O dele Pra cá tem esses bonequinhos Como se fosse feltro, sabe 8 reais, ó Um mais bonito Que o outro Minha gente Eu tô passada Olha isso Que coisa mais linda Meu Deus Muito linda Olha isso Ai, minha gente Tem capa de almofada, ó Olha que lindo 16 reais, tá A capa de almofada Muito bonita Tô passada Muito bonitas Tem várias estampas, né Deixa eu ver se tem mais Olha essa Que linda Olha essa Vermelha e branca Que linda Amei Muito bonita mesmo Um show de riqueza, viu Essa decoração daqui Amei Tô achando super acessível Olha, minha gente Pra cá Tem essa outra decoraçãozinha, ó 4 reais Esses 6 tambores Pra colocar na árvore de Natal, né Muito bonito Olha esse papai noelzinho aqui, ó Pra fazer Tipo o pezinho de porta, sabe 27 reais Tem esses outros aqui Esse daqui tá por 41 Esse daqui já é enfeite de porta Muito bonito Ai, tô enloucacendo Enloucacendo Muita coisa bonita Olha esses Esse daqui também é enfeite de porta, ó Tá por 14 reais Tem esse daqui Que tá de 50 E tem esse papai noelzinho Aqui, lindo Na escadinha Olha isso, minha gente Coisa fofa Deixa eu ver se eu acho O preço desse Ah, deve ser aqui, né Tá por 45 Esse daqui, viu Da escadinha Olha só Isso daqui é o quê? Fato de Guilanda Guilanda, né Deixa eu ver se tem preço 26 reais, tá Essa daqui Pra você montar Aí tem botinha, ó Pra fazer decoração de porta Também 20 reais Tá linda essa bota Bem diferente Olha esse Que lindo, minha gente Escrito amor E embaixo tem um alce E daí do outro lado Tem papai noel também Ah, esse daqui Tem escrito saúde Olha que lindo 18 reais Aí pra cá Tem esse Essa escrita assim, ó Eu acho que é Feliz Natal Tá 24 reais Esse daqui Tem essa outra botinha Que tá linda 17 reais E tem mini árvore de Natal Tá por 19 Tem o chapéuzinho, né De papai noel Que tá por 3,50 E olha só, minha gente Tem esse daqui também Por 5 Muda só o modelinho Esse daqui tá por 5 reais Essa botinha, ó Super fofinha também Pra colocar em outras portas Sem ser a principal, né Eu acho super válido Pra quem tem muita porta Dentro de casa Vários quartos Banheiro Enfim Acho bem válido Comprar essas Botinhas baratinhas Sabe Pra Botar em todas as portas Aí pra esse lado São as bolinhas, ó Bolinha de 3,50 Várias cores Olha isso Tem essas outras Árvorezinhas aqui, ó Que tão 3 reais Olha que fofo, minha gente Pra decorar banheiro Pra decorar área de serviço Enfim Cada cantinho da casa Sabe Olha essa outra decoração Aqui Que linda Ai, que fofa Tá por 15 reais Esse bichinho Aí tem mais bolas Aqui, ó Por 3,50 Deixa eu mostrar Mais pra cá Mais bolas Esse paredão aqui É todo bola, minha gente Muita, muita bola E aqui também Vem de árvore de Natal, viu Olha só Essas árvores Tem essa prateleira Inteira De árvore de Natal Agora Elas não estão Com os preços Assim, aparentes Sabe Mas tem de todo tipo Ó Tem mais cheinha Tem mais magrinha Tem assim Com floquinho de neve Tem normal A tradicional, né Eita Essa daqui Tá com preço Deixa eu ver Essa daqui Tá 130 Eu acho que Essa é 1,20 Minha gente Ou 1,50 Não sei dizer Que é muito ruim Assim, sentar com O tamanho, né Por exemplo Essa daqui É 84 Essa daqui Ela é grande, viu Ó 84 reais E tudo bem Comprar uma árvore Assim, mais magrinha Que você compra Aqueles festões E vai enrolando Nela, sabe E aí Fica linda Eu acho que vale Super a pena O investimento Deixa eu continuar Mostrando aqui As outras coisas Tem esse packzinho Aqui com bola E com a ponteira Da árvore Já por 50 Tem na cor rosê E tem na cor vermelha Tá Tem outras bolas Aqui mais trabalhadas Ó Por 17 reais Minha gente Tem dourada Tem prata E tem vermelha Aí tem essas outras Bolinhas aqui Ó Que tá por 30 reais Tá O packzinho Ó Vem tudo isso Aqui de bola E tem dourada Prato e vermelha Como eu falei Pra vocês, né Tem esse tom De azul Aqui também Aqui pra cima Tem esse de 30 Aí pra cá Tem esse outro De 30, ó Também nessas cores Que eu falei Pra vocês Aí tem esse aqui Que vem com 4 bolinhas Que tá por apenas 7,50 Minha gente Sério Tá muito barata A decoração de Natal Aqui, viu Vale super a pena Dar uma passadinha Olha isso Deixa eu ver Se tem preço 15 reais Esse packzinho Aqui, ó Com as bolinhas Super decoradas Tem esse vermelho Aí tem pra cá Prata Tem esse daqui Com duas bolas gigantes Por 7,50 Ó Uma vermelhinha E uma dourada Menina Tá arrasando Na decoração Aqui, viu Eu tô amando 6,99 Ó Com 6 bolinhas Aí pra cá Tem essas outras Bolinhas decoradas Ó Que são vazadas Tá por 17 reais O packzinho Com 4 Tem vermelha Tem prata Tem esse tom Assim Que é meio Um branco Meio Rosê Não sei Não consigo identificar Essa cor E tem esse lilás Aqui que tá lindíssimo Olha isso Minha gente E tem assim Ó Esse outro packzinho Por 15 reais Que vem várias Várias bolinhas E elas são escritas Olha que lindo Que não dá pra vocês Verem aí Mas tá escrito Amor Muito lindo Amei E aqui São as decorações Que eu já mostrei Pra vocês Guilanda E essas coisinhas Muita coisa bonita Aqui nessa loja Viu Eu amei Espero muito Que vocês tenham gostado Tá aqui no box De informação Tá Todas as Na descrição Todas as informações Da loja Endereço Telefone Instagram Tudo certinho Ó Pra cá tem mais árvores Tem umas mais magrinhas Menores Deixa eu ver O preço dessa menor Essa daqui Tá por 23 reais Olha isso Minha gente Tá muito baratinho Ela é magrinha Mas aí você colocando Aquela ideia Dos festões Dá super tranquilo 23 reais Achei muito Muito baratinho E é isso Meu povo Espero muito Que vocês tenham gostado Vai tá todo o endereço Aqui da loja Telefone Tudo certinho Aqui no box De informação Muito obrigada Por assistir Até o próximo vídeo Que Deus abençoe Muito a sua vida Tchau Tchau Tchau